Música 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 Viva a Etapique Nacional Viva a Chenebreu Xerri 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 intra David Temem ser exemplos Temiyoruz Temem ser gente no coração Tem que estar ligado no que faz Tem que representar a liberdade Então, obrigado Você ajudou o primeiro ao fim Você veio e representou Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima Eu quero saber o que vai fazer você feliz